Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, aqui conosco não está tudo bem, estamos gripados, com tosse e o motivo do vídeo de hoje é um chá para combater gripe e resfriar. Acompanha aí no vídeo que eu vou passar aqui os ingredientes que eu vou fazer o nosso chazinho aqui para a gente tomar. Esse está o primeiro passo para precisar aqui de um lavasilhinho, pode ser de milho, de alumínio, do jeito que você estiver aí. E eu não peguei uma tábua. Eu não peguei uma tábua para cortar aqui o nosso genjigre, mas eu vou cortar na mão dele. Dá uma lavadinha do genjigre. Ó, a gente vai precisar de um pedaço de genjigre, já vou cortar as bordelinhas aqui dentro. Vai ser aqui dentro que a gente vai colocar água quente para fazer o nosso chá. A quantidade de genjigre, gente, fica rosto, tá? Quem gosta dele mais forte, pode fazer mais fortinho, tá? Aqui em casa, todo mundo gosta de chá do genjigre, então não tem problema ficar bem forte. Mas eu vou usar aqui uns dois dedos de genjigre, que seria um pedacinho de dois dedos assim de altura. Ó, corta assim, genjigre, vou lavar aqui, gente, eu não lavo, né? Açafrão, vou usar um pedacinho de açafrão. Vamos colocar aqui dentro do que é anti-clamatório, que combate gripe e resfriado, aumenta a imunidade. Isso aqui é ótimo, açafrão. Ó, bastante açafrão, para ficar um chá bem poderoso. Se você não tiver ele prontinho assim, em natura, um dedinho, né? Coberto, né? Você pode estar colocando um hipó, vou usar dentes de alho também. Ó, gente, o vento de alho vai ser com casca mesmo. Porque a casca, gente, também ajuda para bater a tosse, tá? A ruquidão. Além do alho, tem outros benefícios, né? Tem ômega 3, tem ele anti-inflamatório, antibiótico, anti-antifúgio. Então, tem muitas propriedades benéficas no nosso dente de alho. Por isso que é importante você que vai fazer suas refeições, para colocar com bastante alho na sua alimentação. Ó, casca, com a casca, tá? Que a casca vai ajudar na ruquidão. Para você não ficar com as famóis, com a alhosa, com a boca, né? Ajuda com bater a tosse. Porque na casca também está concentrado ali alguns benefícios. Eu vou deixar na descrição do vídeo, alguns benefícios, porque são muitos. Eu vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser acompanhar lá o vídeo. Casca da cebola também. Aqui é a casca da cebola, igual eu falei. Combate a tosse e a ruquidão. Coloca a casca. Deixa eu dar uma plantinha aqui, que também vai para essa pontinha. Então, gente, você vai usar a casca para fazer o seu chá. Ó, a cebola você corta aí em pedaços, ou com a tela, do jeito que você quiser, tá? Pode até friturar ela, se você quiser. Cebola combate a tosse. Em casa, sempre que a gente vai fazer o chá, tem que ter a cebola, tem que ter o alho, para ficar assim, um chá bem poderoso. Agora, vamos usar canela. Canela em pau mesmo. Se você não tem ela assim, se você tiver em pó, você pode estar colocando em pó também. Canela em pó, canela em pó, e eu vou usar aqui, uma comeradinha de fuchu, para dar um aroma diferenciado aqui no nosso chá. Gente, eu não peguei uma colherzinha, mas você coloca aí mais ou menos uma colher de sopa. Tá? De fuchu, fuchu ou a roca doce. Tá? Então, aqui, agora, é só colocar água quente. A minha água já está quente. Agora, vamos adicionar água quente. Isso aqui vai render bastante para a família toda tomar. Bom, colocar até em cima aqui, vamos combater aqui. Pode combater assim, vai ficar mais tampadinho. Vou deixar ele na infusão aqui, uns 15, 20 minutos. Ok? Porque a temperatura dele, daí, já vai estar melhor para tomar. E, na hora de servir, você coa e adoça a gosto ou sirva sem açúcar. Aqui em casa, a pessoa gosta de chá assim, mas tem que estar doce para tomar. Então, alguns tomam com açúcar, outros não. Mas, então, é isso, tá? Pessoal, chegou a hora de fazer aqui, ó. De coar um chazinho, para a gente tomar. Tanto de líquido que chutou ali. Então, agora, começa a voltar. Né? Os grãozinhos que estão para cima, começa a descer. É normal, né? Agora, vamos coar aqui, ó. Pessoal, aqui, então, está o chá. Depois de pronto. Aqui, a pessoa pode adoçar, se quiser, né? Se a pessoa quiser tomar ele doce, não. Então, a gente pode usar ele assim mesmo. Pessoal, agora, eu vou tomar aqui um pouquinho. Gente, ele fica uma mistura, assim, de todos os sabores, né? Assim, pega um pouquinho de canela, um pouco da cebola, um pouco do gengibre, do açafrão. E, se você quiser, acrescentar um pouquinho de mel, aqui, fica melhor. Tá? Mas, quem quer fazer uma dieta, não quer tomar açúcar, essas coisas, toma assim mesmo. Ó, mas, ele está bem quentinho, bem gostoso, no ponto de tomar. E, vai eliminar aí a tosse, vai aumentar a imunidade e vai mandar essa gripe embora. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Então, pessoal, a nossa receitinha de hoje foi essa. Chazinho para combater a gripe resfriado e tosse. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreva no canal. E, até o próximo vídeo. Tchau! E, até o próximo vídeo. E, até o próximo vídeo.